Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Dovido os teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei de teus pés Nas asas do sonho Arruma o teu coração Quero teu amor bandido Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Com você Com você Corre perigo Ouvido os teus segredos Ouvido os teus segredos Tirar o teu sossego Ser bem mais Ser bem mais Nas asas do sonho Carvalho o teu sossego Ouvido os teus segredos Ouvido os teus segredos Ouvido os teus segredos Vai se entregar Pra mim Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões pra te amar Como um ser reitor Ouvido os teus segredos Mas agora Com você Ouvido os teus segredos Daquela de dor Que te amor Onde quer mais Em novos braços Me envolver Nossa história Já esqueci Quando a gente Não curta De um amor Ele se faz Peguei a minha história Que é calma Ouvido os teus segredos 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 Levou os teus segredos Vai, será ela que desta vez você vai trair E ela não vai sentir Eu sei que vai Realmente olhar pra ela e ir embora de mim Toda vez que dá meu tempo que eu sei que vai Será ela que desta vez você vai trair E ela não vai sentir Eu nunca senti O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por quem chorei A vida já deu pra ela um traidor Ela me deu uma nova chance e um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Dar um prazer no dia Dominando a cercada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Um mundo inesperado Eu arrepio de meu espão Eu quero ser tua paz Na melhor dia capaz de fazer E o que? Eu quero ser o teu lado Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra assaltar a vontade de envolver Nada é nosso ouvir Ser feliz por amar você Quero acordar o meu amor Quero ser pra você A alegria de uma chegada Dar um prazer no dia Dominando a sacada Quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Mais, mais, mais Eu quero ser ao teu lado Um mundo inesperado Eu arrepio de meu amor Eu quero ser tua paz Saber bater uma paz E fazer você dançar Eu quero ser pra você Água de iluminado do sol Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Me quero ser pra você Pra assaltar a vontade de envolver E fazer com o meu amor Eu não sou visto teu Mas eu quero ser por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra sobrar nos antigos Eu quero um novo sorriso Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Nas palminhas vezes Já, já A galera vai A bonita 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 De menina, mulher, o que você quiser Me verinha, me ver Pega na minha cintura E acaba se rever Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo o povo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feita em cadeira De mulher que não morre Tem cheirosa como um novo Sou morrida parceira, menina Regídua do interior De cabelo que canto pelo sol Tô querendo um chameiro E tão calor E dessa brincadeira Vestindo os cabelos Mas como vai? Terra tem que ser vento Estou caindo, sou eu E o molhão da beleza Estou caindo, sou eu Moriosa pra ver O que eu guardo sem ver De menina, mulher, o que você quiser De menina, mulher, o que você quiser De menina, mulher, o que você quiser Apaixonado por você E dessa vez Dessa vez eu nem pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Estou presa pelo teu amor Apaixonado por você Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me abraço Quando me beijam e me abraçam A sua vida O que você quiser A sua filha O que você quiser A sua filha Apaixonada por você E você loitinha por mim Para mim Feito tudo o que faz O que você quiser Você se encontrou A sua filha A sua filha A sua filha Volta, não deixa casar Eu sou feliz é desse jeito Com uma viola feia E você no coração Eu sou feliz é desse jeito Com uma viola feia E você no coração Ai, 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 ai O amor desse menino Tá com o sol do peito meu Ai, ai, ai O amor apareceu E tava procurando esse erro Ai, ai, ai O amor desse menino Tá com o sol do peito meu É de baixo no carro É de baixo no carro É de baixo no carro Amor, toque em todo o país É gostoso, é tão bom ser feliz É tão fácil, tô caminhando na vida É o molejo, é o gosto É o bom requebando as cadeiras Coração, faz um tom De baixo no carro Amor, toque em todo o país De baixo no carro Amor, toque em todo o país É de baixo no carro Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Por tanto tempo Pra gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se é bom de ser E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse um leito No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guardado E a gente se prendendo à toa E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber E a gente se prendendo à toa E a gente se prendendo à toa E nos tendenci E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se o seu peço tinha feito luz No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que cai Uma canção Mas Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim Seu meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Com você Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga, não precisa Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer Agora sou, somente em um, longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só escuridão, eu virei pó fotografia Sou lembrança do passado, agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo embaixo do cair da chuva Eu reconheço, estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento, só escuridão Eu virei pó fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo embaixo do cair da chuva Eu reconheço, estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo onde terra que o teu doce ajeita E dorme serena no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato do medo, da perda tristonha Mas que o sol resgada, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É, laia É, laia É, laia É, laia É, laia A tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações A tua sede Todas as tempestades do tempo que marcam tua história A tua sede A tua sede A tua sede Queira A tua sede A tua sede Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vai dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar por um erro seu Eu sei o que dirá Vai me culpar por um erro seu Se alguém me perguntar Irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar por um erro seu Se alguém me perguntar Irei dizer que não fui eu 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 Entra, fecha a porta E me atrace dizendo Amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entra, e me tranco Numa vez do seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi bombeira eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra, fecha a porta E me atrace dizendo Amor, tô de volta Entra, entrou Entra, e me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi bombeira eu te deixar Vai! Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi brinde de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Deixei de te querer Porque lá se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas trevas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando o tempo abrir Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor é imenso Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Quero ver Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Eu sou o céu e 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 o céu Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada a ser Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E um dia a gente chega Não outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada saída Carrego o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar porque eu já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser e ser carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz É preciso paz Esse sorriso porque eu já construí Música